Aprenda a configurar a câmera nos meus vídeos, sempre no YouTube aí, tem vários vídeos mostrando configuração de câmera lâmpada, outras câmeras e dessa vez a configuração é para uma câmera em formato de robô, essas câmeras bem vendidas hoje no mercado, só que dessa vez o aplicativo é o CCS, muito fácil, assista esse vídeo e se inscreva no meu canal que vai ser bem rápido essa configuração da sua câmera. Configurando câmera IP em formato de robô, vai clicar no aplicativo que é o CCS, lembrando que a primeira vez você tem que dar o reset na câmera, senão não vai conseguir configurar ela, vai clicar o mais, configuração Wi-Fi, um dispositivo adicionar, vai clicar, próximo, eu já resetei a câmera, próximo passo. Permitir, e aí vai entrar na senha da sua casa ou loja, no caso aqui, estou colocando na senha da minha loja aqui. Então, é, mais venez, da Joyce. Próximo, deixar a câmera próxima da, deixar o celular próximo da câmera. E aí vai aparecer o QR, né, você vai posicionar na frente da câmera, pra ela fazer a leitura, né. Aí, já reconheceu, né, aí você vai dar OK. E a câmera já está configurada. Se quiser modificar a senha, no caso aqui eu não vou modificar agora, porque eu estou só simulando a câmera, né. Olha, você vai mexer nela aqui, vou posicionar ela. Mais uma câmera configurada, né, sempre acessando o meu canal aí, Marcos Matos, você sempre tendo informações de como configurar câmeras IP. E todo o sistema de segurança, seu especialista, Marcos Matos. Se inscreva no meu canal, Marcos Matos, você, é muito fácil. Uma câmera de ótima resolução e custo-benefício. Essa câmera está em média aí, a partir de R$109,00. Ó, uma visão aqui da loja. Lembrando sempre que a velocidade, quem determina é a sua internet, né. Coloca aqui, está em SD, vou colocar em HD, pra melhorar mais a imagem. Muito fácil, mais um vídeo aí, configurando a câmera, o aplicativo é o CCS. CCS, muito fácil. Baixa o aplicativo e você vai configurar essa câmera da melhor forma possível. Mais um vídeo, Marcos Matos e você.